Música Alô você do Facebola, nós estamos aqui na sede da Associação Esportiva do Jabuti aqui em Eusébio na sede do nosso amigo piloto onde ele recebe os esportistas, enfim nós estamos aqui hoje para divulgar o primeiro passeio ciclista Jabuti, Eusébio e Itaitinga tá certo? Vai ser domingo, dia 3 e corra para fazer sua inscrição que ainda está inscrição e eles aqui estão, a comissão que vai ficar à frente desse passeio ciclista já está aqui se reunido para fazer os últimos ajustes para neste domingo a partir das 6 da manhã vocês estão todos convidados e também pode fazer a inscrição no dia, tá bom? pode vir com a sua bicicleta, com sua família, seus filhos, vai ser um passeio ótimo, maravilhoso visando o bem-estar, o bem-estar de nossa vida do dia a dia inscrição aqui no Lava Jato do piloto, inscrição e você pode também pelo número você ligar para ele, 986-24-1934, a inscrição é apenas 2 kg de alimentos, tá certo? então vocês estão convidados, e o apoio total aqui também é do Jabuti Bike Team, tá certo? a galera que pedala aqui no Jabuti, estão junto, misturados aqui com o nosso amigo na associação do piloto tá bom? então eles estão agora nesse momento reunidos, como vocês estão vendo agora, nesse momento estão vendo aí como é que vai ser a organização para dar tudo certo e com certeza vai estar tudo certo então já já a gente volta mais com umas entrevistas aqui com eles vamos perguntar como é que está já o caminhamento para este domingo essa linda festa maravilhosa de encontro de muita gente então vai ser muito bom, venha você e faça a sua inscrição fala daí DJ Assis, Facebola! Alô galera do Facebola! dessa vez nós estamos aqui, tá certo? na associação do nosso amigo piloto associação esportiva e desta vez nós estamos aqui para divulgar o primeiro parceiro ciclista Eusébio Itaitinga tá muito comentado aqui no bairro e em toda a cidade em toda a cidade, Eusébio Itaitinga e as adjacências então vamos falar aqui com ele, o nosso amigo piloto um dos organizadores, o homem é fera nosso amigo piloto, como é conhecido? piloto, já está tudo esquematizado hoje foi a reunião quase final para a organização desse primeiro passeio ciclista como foi que tudo iniciou? Bom, primeiro quero agradecer ao Facebola por estar dando apoio ao nosso evento isso já estamos com três meses na direção desse evento para poder realizar junto com Jabuti Baitim essa organização do passeio ciclista quero desde já agradecer os apoios de todos que estão à frente, tanto na organização como no apoio financeiro para esse evento vir a acontecer agora no próximo domingo pela manhã estaremos firme e forte em nome do Senhor Jesus, pedimos aqui a presença de todos como a gente já viu e está passando as imagens aí do que vocês já adquiriram, ganharam desse pessoal que está apostando nesse trabalho de vocês, neste evento maravilhoso que vai unir toda a família isso é maravilhoso para todos vocês, né? Com certeza, isso que eu quero ressaltar que isso é uma ação social não deixa de ser temos as premiações mas o que é importante é os alimentos que a gente está arrecadando para as famílias carentes de nossas comunidades tanto do lado do Eusébio como do lado do Jabuti isso vai ser um evento proporcional para a nossa comunidade Piloto, e para continuar aqui essa pergunta são dois quilos de alimento vou já adiantar a você mas a inscrição ela continua até no dia do evento seis horas da manhã, é isso? Isso, continua ainda as inscrições abertas, certo? Os dois quilos de alimentos não perecíveis para a inscrição concorre do mesmo jeito a premiação Piloto, para finalizar se alguém, uma família, se juntar todos aí para entrar em contato com você qual é o número? Bom, a gente atende aqui no meu espaço no Lava Jato, que é a associação e pelo número 81058181 fala comigo mesmo Ok, Piloto então é isso aí gente, vocês viram aqui esse cara danado homem quando entra de cara para fazer um evento principalmente aí com essa juventude envolvendo a família tá aí Piloto esse nosso amigo fera em nome de Gráfica Nova Gil do Frango e LinkNet uma das melhores internet do Jabuti fala daí DJ Assis Bora Cacá Jo Boca Bora Cacá Obrigado.